Compulsão sexual é o tema do nosso bate-papo de hoje, e eu quero começar aqui lendo um dado aqui importante. A Organização Mundial da Saúde declarou que em 2018, que pela classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, a compulsão por sexo é um distúrbio de saúde mental. Visto isso, qual é o tratamento? Primeiro, como que se faz esse diagnóstico? Essa pessoa, ela se conscientiza disso, vai procurar ajuda? Como que é o processo de conseguir tratar uma pessoa que tem esse distúrbio, esse problema? Bom, na verdade, essa pessoa, quer dizer, ela procura em algumas situações, como a que eu citei logo um pouco antes, de que a pessoa percebe que aquilo está atrapalhando a vida dela, percebe que aquilo está trabalhando a vida de trabalho, está prejudicando o relacionamento afetivo, está causando doenças, então essa pessoa procura ajuda. O tratamento aí, quer dizer, então, na verdade, essa pessoa, também uma outra coisa que é importante, além, uma das coisas que faz atrapalhar esse trabalho e toda a história de vida, são pensamentos intrusivos. Eu me lembro de uma senhora que ela tinha um impulso, ela nem exercia vida sexual, mas ela tinha um impulso, por exemplo, ela encontrava uma pessoa, era um homem, a primeira coisa que ela fazia era olhar para os órgãos genitais. Ela ficava desesperada, porque ela era super católica, ela não queria, ela não estava interessada em sexo, mas o olhar dela imediatamente e mais ainda o desespero dela achar que alguém podia estar percebendo. Então, na verdade, essas coisas se fazem, são de forma impulsiva, então a pessoa não tem controle, são de forma compulsiva, ou seja, aparece uma vez, aparece outra vez, aparece frequentemente, né? E, então, fica um pensamento obsessivo. Aquilo fica atrapalhando a vida daquela pessoa que não consegue pensar outras coisas. E o tratamento, quer dizer, então, no primeiro caso, pode ser uma coisa do próprio paciente procurar ajuda, né? E, dependendo da situação, na verdade, essa pessoa é intimada pela família, diante da ameaça de perder a família, né? Porque, de repente, está tendo relações extra-conjugais e que estão atrapalhando, né? Esse relacionamento, então, nesse caso, muitas vezes você até faz uma terapia com o casal para esclarecer, quer dizer, de um lado, ajudar o paciente a não ter mais essa compulsão, mas também orientar a mulher para que consiga aceitar. Além de que, em alguns momentos também, a gente não está falando de um transtorno que acontece com o homem, mas também acontece com a mulher. É, eu acho que a doutora Fátima colocou bem. Na minha clínica, Ricardo, eu trabalho há 37 anos, né, com psicologia, sexualidade, porque eu percebo que o que conduz um paciente a buscar ajuda nesse caso é o que é nosso mesmo comum na clínica, que é o sofrimento, né? Quando ele começa a sentir que ele está, eu digo sempre assim, é uma perda do tempo, não uma perda de tempo, porque cada um investe seu tempo como achar, como bem ele aprovê. Mas é uma perda do tempo, de energia de vida, que ele poderia estar estudando, trabalhando, tem pacientes que no meio da manhã está trabalhando no computador em alguma coisa, tem que sair para ir para o banheiro se masturbar, né? Então, você envolve muito tempo nisso, então, muito sofrimento. Então, o que eu percebo de diferença na clínica? Quando um paciente, ele é um indivíduo, uma pessoa sozinho, ele geralmente gasta muito tempo buscando sites de pornografia, e com isso ele tem uma perda, inclusive, financeira, porque muitas vezes ele investe tempo pagando vídeos que são mais picantes, coisas que podem interessar mais, e perde muito tempo na prática masturbatória. Quando esse paciente, ele tem uma parceria sexual, ele é casado, mora junto, enfim, seja homoafetivo, heteroafetivo, não importa, geralmente é o parceiro ou a parceira quem vai buscar ajuda, porque às vezes a própria pessoa não percebe, né? Porque existe um desgaste muito grande no casal por conta desse investimento de tempo na própria prazer sexual individualizado do que no prazer a dois, e deixa o parceiro ou a parceira meio que haver navios. Então, nesse momento, o sofrimento do parceiro leva a buscar a terapia. De novo, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, porque muitas vezes esse controle do impulso precisa ser medicamentoso, mas se a gente não trabalhar na terapia, a construção de um novo modelo relacional da própria pessoa, com a sua própria sexualidade, e com a sua sexualidade com o parceiro, não vai funcionar. Porque é igual dieta, né? Você para de fazer dieta, você engorda. Se você parar de tomar o remédio e não fizer a terapia, você vai voltar para aquele modelo de simplesmente buscar de uma forma mais extratensiva resolver o problema sem buscar vinculação. Muitas vezes, inclusive, esses homens, especialmente, acabam transando, mas não tem o prazer em si da sexualidade. É muito mais um descarrego de tensão do que uma busca de vinculação e de prazer. E isso independe da orientação sexual da pessoa, né? Sim, sim. E o problema maior, por exemplo, quando você pega, às vezes, situações de homens homoafetivos, às vezes vão para a situação do tipo banheiros, de estacionamentos, de rodoviária, que tem uma rotatividade grande, esses homens se expõem mais ainda à situação de contrariar alguma IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a compulsão é tanta para transar que você não lembra de se proteger e se cuidar, colocar uma camisinha e mais ainda. Essas pessoas aí, não só homoafetivos, mas héteros também, mulheres também, na compulsão, no afã de transar, podem, inclusive, não levar em consideração o lugar público onde elas estão. E, com isso, elas podem ser acometidas, inclusive, de infrações policiais, né? Serem pegas pela polícia, irem para a delegacia, né? Então, quer dizer, olha quantos danos. Por isso que a gente fala que o transtorno compulsivo sexual, ele é muito menos em relação à quantidade de parceiros, né? Na questão da promiscuidade, mas muito mais no comportamento impulsivo, que leva a pessoa a ficar meio cega do que ela está fazendo. E aí as consequências vêm depois. Agora, esse tipo de transtorno, ele é mais comum do que a gente imagina? Ele é mais comum do que a gente imagina, mas ele é relativamente pouco falado, né? Tem uma prevalência que é mais ou menos de, deixa eu ver se eu me lembro, de 3 a 6% da população, né? Mas, assim, então, tem essa... Ele pode acontecer em homens, mulheres, quer dizer, podem ser relações homossexuais, podem ser parceiros heterossexuais, quer dizer, e de repente, assim, o importante é que diante de descobrir o quanto isso está causando problemas, teve um cantor, há muito... Alguns anos atrás, teve um cantor super famoso que foi apanhado num banheiro público. Acho que a Cristina tocou nessa coisa do banheiro e tem esse cantor que era um cara super conhecido e isso arranhou mesmo a... Hã? Jorge Maicon. Exatamente. E isso arranhou muito a imagem dele perante o público, né? Porque ele tinha umas canções românticas, esse negócio todo, ele não tinha nada de romântico naquela situação que ele se viu envolvido. Então, o que é importante é que a pessoa perceba, né? Que os amigos, que as pessoas que estão envolvidas possam recomendar tratamento para essas pessoas. E, de novo, enfatizando o que a Cristina também falou, eu tinha tocado por alto, quer dizer, esse tratamento é multiprofissional, esse tratamento é feito com psiquiatria, é feito com medicamentos, com uso de medicamentos, porque essa impulsividade, essa compulsividade, a impulsividade, a gente trabalha com medicamentos tipo o naltrexona, que eu falei, a compulsão a gente vai tratar com medicamentos antidepressivos, tá? E alguns medicamentos antidepressivos, inclusive, que diminuem o impulso sexual, o que passa a ser até um alívio para o paciente. Porque, na medida em que alguma substância química interfere no desejo sexual, também dá um pouco mais de controle dele sobre a sexualidade, né? Então, assim, é importante o medicamento. Agora, hoje, em psiquiatria, hoje, em saúde mental, a gente sempre fala de tratamentos com medicamentos e com psicoterapia. Agora, uma coisa que eu fiquei aqui, que me passou pela cabeça. A questão do abuso sexual, né? Sofrido na infância ou na fase adulta, ele pode contribuir para esse tipo de transtorno? Pode. Sem dúvida. É. E eu, particularmente, não gosto de usar a palavra abuso sexual. Desde 2008, eu proponho, na literatura médica e psicológica, o uso da palavra ofensa sexual, que abuso é uma palavra equivocada, porque abuso libera o uso do corpo da criança, só recriminou o excesso, né? Enquanto a ofensa fala de dor e não entra nessa ambiência. Então, assim, quando acontece a ofensa sexual, sem dúvida, isso é uma mudança de rota. Aquela criança não estava com a psique, com a mente, com o corpo ainda preparado para esse tipo de experiência. Agora, nós nunca podemos afirmar de uma forma categórica que uma ofensa sexual vai derivar para isso ou aquilo. Algum impacto sempre tem. Vai depender muito de como essa criança foi acolhida no momento em que aconteceu. Se ela teve credibilidade no seu relato de ter sido ofendida, né? Se ela recebeu apoio, se ela recebeu tratamento. Então, isso é uma coisa fundamental para se decidir. Por quê? Qual é o grande problema também que envolve, na hora que você falou de tratamento, né? É que esses episódios da infância, ou mesmo os episódios atuais, podem causar muita vergonha. Muito, inclusive, um certo remorso, por exemplo, de não estar presente em alguma situação porque estava envolvido em pornografia ou saía a carta de algum parceiro fora. Então, os sentimentos que invadem uma pessoa com compulsão sexual são muito intensos. Pode vir desde a infância, como pode ser mais recente. E quando você falou da questão da orientação sexual, é importante dizer também da biafetividade, né? Da bissexualidade. Muitos homens que são, que têm relações com uma parceria feminina, são casados com mulheres, às vezes saem nesses lugares públicos a carta de homens, né? Que são chamados góis, que são homens também, podem ser os góis, que são homens héteros que têm prática homoafetiva, mas não são homossexuais, ou mesmo homens bissexuais que escondem a bissexualidade da parceira e acabam dando vazão nessa parte homoafetiva da bissexualidade nesses locais onde ele pode encontrar parceiros, né? E o grande problema é que, se essa prática sexual extra-muros de casa não for com preservativo, ele realmente pode trazer ISTs para si e para a parceira, né? E aí, realmente, uma situação complicada, porque, por exemplo, AIDS, até hoje nós não temos cura. Temos controle, mas não temos cura, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também. Então, infelizmente, já chegamos aqui ao final do programa. Eu vou dar 30 segundos para cada uma fazer suas considerações finais e, infelizmente, tem que ser 30 segundos mesmo, porque o tempo é apertadíssimo e, em televisão, a gente tem que cumprir o tempo. Por favor, doutora Fátima. O importante é dizer o seguinte, existem vários transtornos, é fundamental que as pessoas reconheçam esses transtornos e procurem tratamento, tratamento psiquiátrico e psicoterápico para se recuperarem desses transtornos. Gostaria de deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que tudo que existe na nossa vida humana é passível, né? De ser compreendido, acolhido e, a partir daí, ser tratado, se isso causa sofrimento, desconforto, descompasso na parceria. Então, não deixe de buscar ajuda psicológica e médica para tratar, se você tiver, perceber que você tem início de um transtorno de desejo sexual mais exacerbado. A gente está aqui exatamente para ajudar as pessoas num quadro como esse. Pois é, é importante despedir dos preconceitos e procurar ajuda porque o importante é poder viver com mais tranquilidade, com felicidade, não ficar ali preso, sofrendo, sozinho, vítima de um transtorno desse, né? Olha, eu agradeço imensamente a participação de vocês, foi brilhante a contribuição que vocês trouxeram aqui hoje. Muitíssimo obrigado por ter topado estar aqui com a gente hoje. Obrigado também. É oportunidade. E para você de casa, muito obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. Eu te espero.